Deus faz seu grande trabalho, é através da tua vida que Deus faz seu grande trabalho, é com você Ele vai te chamar, viu? Ele vai preparar, Ele vai criar situação e te colocar dentro Ele vai criar situação e te colocar dentro, é pro nome dEle, seja glorificado Ele vai criar situação e te colocar dentro, é pro nome dEle, seja glorificado Ele vai criar situação e te colocar dentro, é pro nome dEle, seja glorificado Ele vai criar situação e te colocar dentro, é pro nome dEle, seja glorificado A paz e a paz e a paz e o dia Tantei de amor e de amor A esperança de Maria De repente chegou o médico E diz que o nosso amor Trazando sai pra fora E o nosso rosto se não E hoje aqui ele vai agir A cobre ele vai fechar E o mundo vai tirar E vai te ressuscitar 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 A fiúva de carinho, chora pro filho que perdeu Jesus tocou, Deus que viveu e o morto reviveu Deixa que ele vai tocar, ele vai ressuscitar Aquilo que tá por mim, o meu Deus vai me matar Ele vai me matar, ele vai me matar Ele vai me matar, meu filho, peço a praga, ele vai O que você faz, ele vai me matar Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.